Prosseguindo no estudo das imagens do livro Darmi Suas Leis, agora na imagem 44, esquemática, na página 559, aqui nós vamos ver, fora de escala, Darmas e proporções de influência. Então, o Dharma de quem, qual grupo, influencia qual quantidade, obtém quais resultados. Então, aqui nós temos uma pirâmide de cabeça para cima, outra de cabeça para baixo. Elas estão correlacionadas. Então, é aqui que eu tento fazer uma comparação esquemática. Aqui eu tenho o nível dos Darmas da primeira pirâmide. Ok? Então, aqui é a maior parte da humanidade, sem Dharma, sem missão de vida, leviandade, ignorância, descaso evolutivo. Aqui, Dharma básico. Aqui, um Dharma intermediário. Aqui, um Dharma avançado. Aqui, um Dharma especialíssimo. Um Dharma VIP. Ok? Então, veja bem. Quem é sem Dharma, influencia quem? Ninguém. Um Dharma básico, ele atua num grupo pequeno, num grupo menor. Um Dharma intermediário, ele influi relativamente em parte do menor e uma parte de um grupo que eu chamei de médio. Ele pode ir, dependendo do nível desse intermediário, né? Ele pode ir para cima, influenciar mais pessoas, ou para baixo, menos pessoas. O Dharma avançado é uma influência positiva isso, né? É uma assistência a nível de consolação e ou assistência de esclarecimento. Ok? Essa influência. O Dharma avançado vai pegar a parte superior do médio, a inferior do maior. E o Dharma VIP vai pegar um grupo muito maior de pessoas. Ok? O que eu quero que você entenda é que, às vezes, as pessoas do menor podem estar contidas dentro do médio, e o do médio podem estar contidas dentro do maior. Aqui, eu tentei criar uma proporção de escala visual. Você vê, ó, o VIP atua numa área, né? Aqui, né? Um trapézio, um segmento do triângulo de cabeça para baixo, forma o trapézio. Uma área maior. Ok? Então, esquema de alcance e influência dos Dharma. Então, nós já vimos o nível do planeta Terra, que é basicamente uma multidão de sonâmbulos. Uma multidão de sonâmbulos. É um planeta de expiação. Gente que não está nem aí para nada, né? E acredita em fake news, é negacionista, é terra plana, é terra oca, é efeito estufa, não existe. Então, é essa turma aí sem noção nenhuma, né? Sem Dharma. E essa aqui, nós vamos ficar por aqui mesmo. Continuamos na imagem 45 a seguir. Muito obrigado. 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 Obrigado.